E o comércio já começou a focar no dia das mães. E de olho no aumento das vendas nesse período, a Associação Comercial e Industrial de Rio Preto está com uma campanha para estimular a quitação de dívidas. Isso porque o consumidor com acesso liberado ao crédito costuma gastar um pouco mais, né? Me diz uma coisa, as contas estão em dia? Ah, sempre fica alguma coisinha, né? Mas a gente já, sabe, deu uma parceladinha assim e... Já negociou? E já, graças a Deus. Devido ao desemprego, as contas foram atrasando e agora estou procurando acertar. Você descobre um santo para cobrir o outro. É, tem hora que não dá para pagar tudo mesmo. Em Rio Preto, cerca de 50 mil pessoas estão inadimplentes. Praticamente metade da população que tem poder de compra. O valor de todas as dívidas chega a pouco mais de 55 milhões de reais. Uma grana que faz falta para o comércio e para o setor de serviços. E ainda trava a economia. Para a empresa é muito ruim e para a economia como consequência disso, né? Porque você não vai receber, as empresas não vão pagar e as empresas podem levar à falência. É uma reação em cadeia. Sem acesso ao crédito, o consumidor não compra. Se não tem consumo, a economia não se movimenta, não há geração de emprego e nem atrai investimentos. Quanto mais pessoas inadimplentes, pior é o cenário. Para tentar reverter essa situação, a Associação Comercial Industrial aqui de Rio Preto está com uma campanha de redução da inadimplência. Os consumidores que estão com o nome negativado devem procurar a unidade central para negociar as dívidas. É possível que a gente consiga redução de multa, redução de taxa de juros, eventualmente um alongamento de prazos. Há casos em que as empresas autorizam até que a gente volte no valor original da dívida. Pagando a primeira parcela do acordo, o nome é retirado da lista de devedores em 72 horas. O acesso ao crédito é reabilitado e o consumidor já pode voltar a comprar. A ideia da ACIRP com essa campanha é fazer com que as vendas para o Dia das Mães superem todas as expectativas. Até porque essa é a segunda melhor data comercial do calendário. Mas fica a dica, para poder presentear a mãe e ficar em dia com as contas, tem que pagar todas as parcelas do acordo. A oportunidade é justamente essa, de organizar a vida para o resto do ano. Vamos trabalhar para poder manter as nossas condições de compra e consumo. É, e o atendimento é realizado de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 6 da tarde e aos sábados das 8 ao meio-dia. Mas nessa sexta não vai ter atendimento por causa do feriado. No sábado, dia 20, a ACIRP abre normalmente, viu? A campanha de redução da inadimplência vai até o dia 10 de maio.